Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa sem curiosidade de limar o Panelaço. Graças ao avanço, na hora que sai, toda semana, trago alguém gentil, legal, gente finíssima. Geralmente, amigo meu, passaria aquele papo da hora, e logo é que eu trouxe minha amiga, Mia. É, Ju, que saudades. Veja a hora de ver pessoalmente, ainda vai ficar faltando esse abraço, entendeu? Nossa, falta mesmo, o que estava falando para você, que é o último dia que eu te vi, foi lá na peça do teatro. Gente, que faz muito tempo, que eu já fiz até outra peça, e você não foi na outra peça, antes dessa. Então faz muito tempo, eu vou chutar coisa de 5, 7 anos atrás. Eu vou chutar 5 anos, é porque sabe o que acontece? Passou dois anos que a gente não contabilizou esses dois anos. Eu não sei você, eu estou assim, para mim ainda é 2020. Não, eu estou... 2022, não dá para acreditar, não dá para acreditar que daqui a 6 meses é 2022, cara. Eu estou completamente perdido no tempo, cara. Esse, assim, no meu relógio aqui, natural, quanto mais velho você fica, mais tempo, mais rápido passa o tempo, eu acho, cara. Eu não vejo o tempo passar. Quando eu vejo a segunda-feira, já é sábado. Esses meses que eu não me sinto, estão voando para mim, cara. É muito chato, cara. Não, e aí eu acho que a gente ainda ficou em casa, perdeu um pouco da noção, né? Eu, pelo menos, não perdi muito de que dia. Sei lá, quando você estava vivendo, parecia que as coisas tinham mais sentido. A sexta-feira, para mim, é quase que um dia igual, né? Não tem mais aquela coisa, meu Deus, sextou. 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 Eu falei que eu desenvolvi uma depressão de sexta-feira, olha que merda. Tipo, dar sexta-feira vai me dando uma angústia de fudeu de novo dentro de casa. Não estou acreditando, sabe? Não vou fazer nada, nada. Quando entrou a pandemia, você estava fazendo o quê? Você estava fazendo uma peça, um filme, tinha que parar no meio? João, eu estava no que eu considero o meu auge. Eu estava lotando um teatro de 800 lugares com monólogo sobre maternidade, que foi a maior onda para mim fazer, sabe? Além de ser uma peça que, como atriz, foi muito legal, porque era uma peça, uma porrada, assim. Era tipo um... Era uma hora e vinte, eu sozinha no palco, quase que fazendo uma peça de aeróbica, digamos assim, de tão intenso que era o negócio, assim. Então, para mim, era muito bom como atriz fazer aquilo. Eu me senti muito potente. E, além disso, tinha quase que um propósito, sabe? No final da peça, eu abria para um bate-papo e saía cada coisa, cada assunto, cada história. Então, eu estava, assim, muito realizada, sabe? Fazendo uma peça, botando teatro, ganhando dinheiro com o teatro. Olha isso. Dinheiro? Dinheiro com o teatro. Eu fico abismado com monólogos. Um que eu vi foi do Fagundes. Ele ficou ali duas horas e meia falando pra caralho, um monte de coisa difícil. Eu falei, como esse cara consegue decorar esse calhamaço de coisa? E você? Você decora ou você é freestyle? Você vai decorando texto, assim, facilmente. João, a primeira coisa que... Minha primeira dificuldade, quando eu comecei a ensaiar, era essa, como eu vou decorar? Era uma coisa, assim, não tem como, porque, na verdade, eu até tenho alguma facilidade pra decorar, não é? É um problema decorar, assim. Só que eu dependo muito da deixa do outro ator, né? Assim. Sim. E eu falei, e sozinho? Como é que decora tudo sem deixa? A deixa sou eu, né? Não tem deixa. Então, eu falei, cara, não dá. Aí, eu tinha pouco tempo. Em menos... Eu fui estrear, eu ensaiei o monólogo, levantei, criei, porque o monólogo, ele era... A autora, ela escreveu, baseada num livro. E quando a gente foi começar a levantar, a peça tinha três horas e meia, sabe? A primeira peça de teatro que ela tava escrevendo. Então, ela meio que foi contabilizando por página. Quando foi levantar, o negócio tinha três horas e meia. Então, a gente teve que cortar coisas. Uma dó, porque a peça era muito legal. Tudo era muito legal. Foi uma dureza ter que eliminar coisas ali. Mas precisava, porque não dá pra ficar três horas e meia, né? E aí, eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir decorar. E o drama total, meu Deus, é impossível fazer isso. Aí, deu uma semana e meia. Eu já tava mais da metade da peça decorada. Aí, eu comecei a achar outros problemas, né? Falava, não, mas é que agora eu não vou conseguir fazer essa cena sozinha. Aí, a diretora... Você reparou que semana passada, o seu problema era decorar o texto? Você já decorou, agora você tá arranjando outros problemas? E que, no fundo, eu tava com o cu na mão. Desculpa, não sei se pode falar. Lógico que pode. Porque dá muito medo fazer uma peça sozinha. Esse que é o negócio, sabe? Eu falava assim, gente, não vai ter o Fábio comigo. Porque até então, a grande peça que eu tinha feito era o Fábio, né? Que era, tipo, meio que... Qualquer um. Qualquer um, exato. O cara, tipo, pronto, ele leva público, ele é maravilhoso, ele é engraçado. Então, tava resolvido. É. E aí, quando eu fui fazer sozinha, eu comecei a falar, gente, não dá, vai ser muito difícil. E depois, João, eu fiquei no orgulho quando eu vi aquela peça. Que pena, cara. Ela vai voltar em algum momento, eu quero muito que você vá assistir. Ah, vou sim. Eu acho que você tá orgulhoso de mim, de verdade, assim. Porque eu fiquei muito. E olha que eu sou bem rígida comigo, assim. Porque, assim, eu acho que... Foi muito foda. É o top, né? Da coroação do ator, da atriz, cara, tá ligado? Cara! E teatro, minha. Teatro, eu sei, eu sei. É um fenômeno de nossa arte, cara. Não, e assim, eu acho que... Eu tenho muito medo de voltar com essa peça, acredita, João? Porque eu tava tão bem, assim, que eu fico com medo. Gente, que lugar que eu vou voltar com a peça, né? Mas vou, vou. Porque, assim, eu preciso fazer essa peça mais. Eu realmente... Foi um coito interrompido pra mim parar tudo. Juro! Eu demorei muito a... Assim, a... Eu demorei. Eu sou uma pessoa super otimista. Sabe? Eu consigo enxergar as coisas com bons olhos. Eu tô sempre... Eu me considero uma pessoa autoastral. Mas eu fiquei muito baixo astral na pandemia. Desde que começou. Porque eu não consegui lidar com o fato de eu ter que ter parado tudo, sabe? Eu não consegui acreditar. Eu tinha acabado de voltar, de uma viagem com o Lucas. Calma aí, parênteses. Casei com o Lucas. Você acredita que trabalhava no Legendários? Olha que loucura. Eu vi, eu sei. Eu sei, cara. Que mano sortudo esse aí, né, cara? Não, eu que sou. Porque o menino é um máximo, João. Ele é. Tipo, juro. Depois eu entro em detalhes com você, em off. Pra eu te contar como esse cara é um cara legal. Eu dei muita sorte também na vida. Mas enfim. Aí a gente tinha acabado de fazer uma viagem de casal. Que a gente não viajava há quatro anos, eu e ele. E a gente tinha ido viajar. E a gente tinha... Eu voltei no final de semana do carnaval. Foi praticamente um dos últimos, né? Antes de fechar tudo, né? E aí eu e ele, a gente teve uma... Uma epifania, um insight nessa viagem. De que a gente iria viajar. A gente ia apenhar a nossa família. A gente ia levar todo mundo. Cara, foi assim... Foi tão intenso ter interrompido isso. Que a gente tinha... A gente tava, tipo assim, aqui a 200 por hora. E de repente brecou tudo. Eu sinto que eu capotei. E não consegui levantar. Tesourão. Que se pôr da árvore. Foi isso, foi isso. E eu tava há 15 dias de estrear meu talk show, João. Também. Que eu também falei. Esse talk show é o que tá lá no... No Net Deal. No Net Deal. Eu sou louco pra assistir. Não consegui assistir ainda, cara. Porque é totalmente interesse meu, né? Ciência, humor... Mas posso falar? O dia 4 de agosto vai entrar no catálogo do Disney+. E aí eu acho que vai ser mais fácil pra todo mundo ver. Porque eu tive muita gente que me relatou. Ah, eu não tenho Net Deal. Ou eu não consigo assistir lá. Então eu acho que agora vai ser um pouco mais fácil das pessoas encontrarem. Então já já você vai poder ver. Esse programa seu eu posso explicar, né? Isso, exatamente. Eu quero... Aliás, fica aqui já meu convite. Você já está convidadíssimo. Se a gente... Se tiver uma segunda temporada, eu já tô aqui já armando uma segunda temporada. Porque eu... Eu acho que você vai gostar mesmo, Di. Porque... O meu programa favorito é aquele do programa dos Dissóveis, tá ligado? Sim! Eu amo aeroporto. Eu amo aeroporto. Eu amo aeroporto. Aeroporto, alienígena do passado. Todas essas coisas meio tranquila de televisão acabam. Eu amo, cara. Então eu sou perfeito pra ser entrevistado no seu programa. Maravilhoso. Eu amo. É um programa muito legal. Mas, enfim, foi muito difícil pra mim ter parado tudo. Eu lidei mal pra caramba. Nossa. E eu me vi arremessada dentro de uma casa com duas crianças. Uma entrando na adolescência. O outro, enfim, três anos. Não sei nem que palavra pra você descrever uma criança de três anos. Três anos. Não há, não há, não há. Não há uma aberração adolescente mirim, eu acho. Porque é muito duro, cara. Três anos é duro. Então foi muito difícil, assim, tudo. Agora eu sinto que eu tô muito melhor. E eu já fiz alguns outros trabalhos. Porque, eu não sei você, João. Eu sou muito movida a trabalho, sabe? Eu, se eu não tô trabalhando, eu fico... Eu acho que eu... Sei lá, falta alguma coisa muito forte na minha vida. Não sei se é porque eu tive a sorte de trabalhar com o que eu gosto de verdade. Ou se eu preciso muito do trabalho pra validar quem eu sou. Eu não sei a que porra que é. Só sei que eu fico péssima se eu não tô trabalhando. Péssima. Bom, eu tô há dois anos parado, né? Eu tô mais tempo que você, cara. Porque eu tive uma pneumonia em 2019. Fiquei de junho a outubro internado. Depois eu fiquei totalmente velho, doente, de recuperação da pneumonia. Aquela coisa de velhinho e tal. Mas eu tava quase conseguindo entrar na pandemia. Aí fudeu, cara. Aí já tinha sido cancelado já. 35 shows. Teve que cancelar o resto dos shows que iam ter, cara. E teve uma época aí que eu fiquei bem deprimido, viu? Fiquei deprimido. Imagino, cara. Engordei vários quilos, cara. Por causa do corticoide lá, do tratamento. Ficar aqui em casa também. Tipo, sem... Sabe? Com dor muscular. Dorma junta. Dorma. Dorma aqui. Nossa, minha. Tiozão. Calma aí. Mas você já emagreceu, né? Já emagreci nada. Eu tô no auge do Peloponeso, cara. Gente, então assim, você está belíssima aqui na tela. Tô chocada. Depois eu quero que você dê levante. É que você já emagrece, né? Eu, no meu caso, eu fiquei aqui em casa porque fiz um monte de projeto de música, né? Participei de um monte de música. Fiz rapos rockabilly. Fiz banda de death metal. Cantei rap. Fiz um caralho. E que você fez alguma coisa assim pra substituir aí essa... Essa ebulição miazística. Eu acabei que, por muita sorte, fazendo duas séries durante a pandemia, com protocolos até... Nossa! O olho... Não, nem só vai... Mas assim, a gente testava a cada dois dias, todo mundo de máscara o tempo inteiro. A gente almoçava, João, João. Primeiro que comia tudo numa marmitinha separadinha uma coisa da outra. E cada um almoçava num negócio fechado, como se fosse uma carteira de escola fechada por um acrílico. E ficava um metalzinho, assim, ó... Gente, não pode falar, porque eu não podia conversar durante o almoço. É um protocolo meio paranoico esse aí, hein? Muito! Assim, uma loucura. Não, o tanto que eu gravei a série agora, terminou, e normalmente, assim, você faz altos amigos, né? Eu, pelo menos, assim, as minhas amizades, minha vida, elas giram em torno do trabalho que eu tô fazendo na atualidade, né? Porque é muito intenso. Você vai gravar uma série, você... Tipo, cinco da manhã no sete, são doze horas de sete por dia. Normalmente, você viaja com aquela equipe. Então, é uma coisa muito intensa. Mas essa série foi muito... Foi asséptica pra mim, porque... Eu fui pro hotel, no hotel você tinha que ficar sozinha. A orientação era, não vá pro quarto de ninguém, não saia com ninguém, não fale com ninguém. Então, é uma experiência curiosa, assim, né? Pelo menos pra mim, totalmente diferente. Mas, ainda assim, ainda bem que tava trabalhando, porque... Por tudo, principalmente por sair de casa. Tem até o... A história do... Peraí, deixa eu falhar aqui. O que eu acho maravilhoso. O David Letterman pergunta pro George Clooney, né? Que ele foi, ele mudou lá pro Netflix, fez aquele formato menorzinho. Aí ele fala, porra, George Clooney, muito obrigada por você ter vindo, que honra. Eu queria saber por que você se topou o meu convite. Ele falou, cara, eu tenho gêmeos em casa. Qualquer coisa que me convidarem pra sair, eu vou. Pra sair fora, cara. Os meus cresceram, né? Os meus cresceram. Quantos anos, João? Quantos anos? A Vida tá com 17 e a Pê tá com 16. E assim, a minha casa é enorme. Não sei se você já veio aqui, já, cara. E não tem empregado, cara. E eu, balejado, tentando... A Vivi sai pra fazer a solidariedade dela. E eu fico aqui em casa me virando, cara. Eles ajudam, mas é difícil, viu, meu? É difícil. Nossa, fora isso. As tretas monstruosas que eu tive com meus filhos. Principalmente com a Nina, que tava entrando na adolescência. A Nina, tipo, ela adoleceu dentro de casa nessa pandemia. Quando ela tem 13? Ela tá com 12, vai fazer 13 em março agora. Então, ela tinha 11, juro. Ela tinha 10, nem 11. Ela fez 11 na pandemia. E aí, ela foi mudando. E aí, mas a gente passou por tudo, assim. Parece... Eu tô até com a sensação de que agora não vai mais ter desafios. Porque não é possível algo mais intenso do que eu vivi. Até parece, né? Mas é que foi tão difícil, assim. E eu fiquei muito irritada com isso de não ajudarem. Porque, cara, é inacreditável, né? A gente ficou... Eu sempre tive alguém pra me ajudar em casa, com o serviço de casa. Não fui uma pessoa que fui criada. Minha mãe também não fazia bem o serviço de casa. Eu também não sou uma pessoa que... Por exemplo, eu lavo na máquina, João. Eu lavo todas as roupas juntas. Não sei, claro, por cor. Pano de chão com pano em prato. Não, pano de chão, meu. Pelo amor de Deus. Não, pano de chão, não. É a única coisa que eu não faço. Eu não cometo apenas esse sacrilégio. O resto é roupa colorida com roupa branca. Ah, vamos lá. Aí eu falei, ah, eu não vou ficar aqui separando cor. Só que, enfim. Entre outras coisas, o que acontece? Como eu sou desse jeito, obviamente eu não ensinei pra Nina também a ser uma pessoa que cuida muito bem da casa. Então, pra gente, é mal perrengue cuidar da casa. Então, passamos altos perrengues. Eu falava assim, gente, vocês têm que ajudar. Só eu e eu ficava fazendo almoço, jantar, café da manhã, todas as refeições. Porque o Lucas mudou a chave só pro digital. Ele continuou trabalhando, assim, mais até do que ele trabalhava. Porque aí, como ele produz conteúdo, essas coisas, ele ficou trabalhando demais. Porque era o que as pessoas mais consumiam, né? Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Nina e Antônio em casa, eu parei total de trabalhar. O que, no fundo, foi ótimo. Porque eu fico imaginando a dinâmica das famílias que trabalhou loucamente e ainda cuidou da casa. Porque eu, pelo menos, tinha tempo pra cuidar da casa. Mas cuido muito mal. Por exemplo, o Lucas cuida muito melhor do que eu da casa. Então, tipo... Mas ficava comigo. E aí, eu aprendi. Aprendi a lavar fogão, lavar chão, lavar banheiro. Porque realmente é um probleminha da classe média, sabe? Que eu cresci na classe média. E não sabe fazer essas coisas direito. Então, foi, tipo, um aprendizado até nisso. Aprendi a cozinhar. Coisa que eu não fazia. Então, teve muito casal aí. Que começou a conviver 24 horas por dia. E deu bode, né? Deu até separação, cara. Eu falo que o Lucas... O Lucas foi o único que eu não briguei na pandemia inteira. Foi o único que eu passo a ele mesmo. Porque acho que a gente tem uma parceria muito boa mesmo. E... Porque eu tenho esse jeito mais explosivo, enérgico, não sei o quê. E ele é muito mais calmo do que eu. Então, eu acho que tem ali uma sinergia que funciona. Ah, é. Dá engrenagem boa, cara. E também não é um cara que faz assim... Ah, tô trabalhando. Desculpa, se vira. Porque ele até... Eu até entenderia um lugar desse. Porque ele trabalhou muito. Mas ele não. No horário de almoço dele, ele lavava a louça. Ele não parava um minuto. De manhã, ele que acordava com o Antônio antes de trabalhar. E li o livro da manhã com ele. Então, também dava um alívio, minimamente, do trampo da casa. Que é pesado, né? Com dois filhos. Ainda adotei um cachorro nesse mesmo. Ah, mas é o mínimo também, né? De um cara parceiro. Claro. Não, não, não. Não é. Não tô pedindo confetes pra ele. É mínimo, mínimo. Não, e nem seria diferente. Nem aguentaria algo que fosse diferente. Ou quem falava assim... Ai, que sorte que eu posso ficar com os meus filhos. Eu falava... Cara, que não sorte. Porque eu não acho saudável isso. O filho é pra feito pra... Vai pra rua, vai pra escola, vai brincar. Vai ir depois. Depois, no final do dia, a gente se encontra e tá todo mundo ali, entendeu? Não é pra ficar o dia inteiro, não tem que ter o jogo. Né? Tipo, não dá. Não há quem aguente. Nem as crianças aguentam a gente, nem a gente e eles. É tipo... É uma coisa louca. Não, só pra finalizar essa coisa de que eu acho que no final, eu fui... Meu sonho, João, é casar. Eu acho incrível. Eu quero muito casar com o Lucas, porque eu acho que a gente merece uma celebração. Nosso amor é... Ah, vocês não casaram de igreja, né? Não, casar... Não, não. Só que assim, eu fui crescendo esse meu desejo. Porque antes eu nem ligava muito, nem nada. Atualmente, assim, eu vou casar. E aí, João? Eu finalmente fui pedida em casamento nessa viagem que a gente fez, né? Esse na véspera de fechar tudo. E aí, durante a pandemia, eu só ficava falando pra ele assim... Amor, eu fui despedida de casamento? Só me fala isso. Ou se eu ainda tô pedida? Porque eu estava tão chata, cara. Que eu falei, esse menino vai embora daqui. Mas não, sigo pedida em casamento. Quando tudo acalmar, se tudo der certo, iremos casar. Cara, o Miguel tava vendo aqui, cara. Você tá fazendo 40 anos, mulher. Você acredita, João? 40 anos, que é o dia 26 de fevereiro de 81, cara. Cara, eu não tô acreditando. Assim, 40 anos pra mim... Eu nunca me liguei com essa coisa de idade. Juro. Eu tenho amigas, minha melhor amiga. Ela é noiada desde os 30 anos, João. Desde os 30 anos, ela fala assim... Fudeu. Fiz 30 anos. E ela é um ano mais velha do que eu. Então, ela tá sempre um ano falando... Eu falei, ver o que vem. E eu falava, putz, ah, cara. Vamos, tamo indo. Mas 40 foi uma coisa, assim, significativa pra mim. Porque eu lembro da festa que minha mãe, quando fez 40 anos, fez uma festa que ela dançou com 40 amigos. 40 homens amigos dele. Que loucura. E eu lembro dessa festa, assim, como se fosse ontem. Então, pra mim... E minha mãe já era, tipo, uma velha, uma senhora. Mil anos. Eu falo, caramba, meu Deus. 40 anos. Chegou pra mim. Não, e o Lucas ontem, assim, no jantar. Ai, 39, ano que vem você faz 40. Falei, não, eu já fiz 40. Aí ele... Nossa, é mesmo, né? Foi esse o meu diálogo com o Lucas. Que tem 34, Lucas. Você acredita? Olha que criança, gente. Ô, Mia, esse programa aqui é um programa patrocinado pela Vans. Você tá ligado o Vans, né? Entende? Amo! Olá. Não, divido um com a minha filha. Eu vou te mandar um, você quer? Muito. A gente te ama aqui em casa, cara. É, né? É um programa vegano, então o tênis é vegano, tá? Amei, amei. De pano e tal. Se quiser, eu mando um com o domínio da sua filha, tá? Tá bom. A gente vai... A gente vai ao si mesmo, já. 36 as duas. Maravilhoso. E também pra Darkside, que é uma editora do Rio de Janeiro, que ela quer ser... Ah, bom! Então, vou te mandar... Já tem? Olha, nunca li esse. Esse aqui é legal, Lady Killer. Vou te mandar um livro meu também, que você vai pra Darkside. Não tem nenhum aqui pra te mostrar. Cara... Vou te mandar o meu livro também, pra você rachar o bico. Cara, posso falar? Eu conheci a Darkside há relativamente pouco tempo. Diz assim, vamos descartar esses dois anos de pandemia, tá? Então, eu descarto ele da minha vida. Foi antes. E eu fiquei muito encantada com a qualidade, porque eles são belíssimos, né? É, um bom gosto incrível. E eu amo esse tema, que é um tema dark, né? Então, eu amo livro de morte, assassinato, não sei o quê. E foi lá que eu conheci o livro... O primeiro livro que eu comprei da Darkside, eu comprei vários, inclusive. Foi o da Andrea Kilmor, que é o Boa Noite, Bom Dia, Verônica. E depois vim descobrir que era a Ilana Cazó e o Rafael Montes, né? Com o codinome ali. Que é, virou série do Netflix. E eu amei o livro. E eu ficava fazendo propaganda pra todo mundo. Falei, gente, vocês têm que ler esse livro maravilhoso. É de uma tal de Andrea Kilmor, não sei quem é. Enfim, depois descobri tudo isso. Que era esse pseudônimo que os dois estavam usando. A série acabou virando... O livro acabou virando série. Que foi uma série, inclusive, que foi muito bem na Netflix. Então, eu virei fanzaça, assim, da Darkside. Que incrível os seus patrocinadores, João. É incrível, né? E que incrível também é o seguinte, cara. Que eles mandam fazer... Sabe aonde que eles mandam fazer os livros deles, cara? Numa fábrica de bíblia. Ah, não acredito. Por isso que é tudo bonito, né? Tem umas pinturas laterais, né, meu? Tem uma diagramação toda diferenciada. É tudo capadura, né? Todos são capaduras. Os bagulho frio dourado. Sabe? Uma coisa assim de chiquérrima. E esse programa é um programa vegano, né? Vocês sabem que a gente vive aqui no mundo vegano, aqui? Pode ser. Você quer comer um rango vegano? Não sei se você gosta, você já curtiu. Amo, amo. Aliás, jaca, pra mim, é fantástico. É a carne do futuro, cara. A gente tá ligado. A jaca é a carne do futuro. Não, o cara super famoso foi que faz essa coisa. Ele foi lá na peça do Fábio, que eu fazia com o Fábio naquela época, e deu uma coxinha de jaca pra gente. Ele é super conhecido. Ele chama Vegetari Rango, talvez. Ah, Vegetari Rango. Esse cara é amigo nosso, cara. Ele foi na peça e deu. Eu nunca tinha comido na vida, assim, há muitos anos atrás. Eu fiquei louca com essa coisa da jaca, assim. E aí agora eu já vejo muito mais disseminado. É maravilhoso, é tipo, muito bom. Essa alquimia dos veganos é muito mais, cara, né? Eu amo. É. Não, eu fico... Eu não como há muitos anos carne vermelha e nem frango, essas coisas. Eu como frutos do mar. Né? Então eu não sou vegetariana, mas há muito tempo. Então o que mais me irrita é que você leva um prato vegetariano pra um jantar, é o primeiro que acaba. Não sei se pra você acontece isso. É. E o marinho do rato, cara, os bagulhos veganos nossos acabam com o primeiro. E aí, tipo, por que que faz a carne? Por que que faz a coisa da carne? Ninguém come. Fica sempre lá e come primeiro o que não tem. Porque é mais gostoso, porque é incrível. Porque eu acho que é uma culinária que as pessoas se preocupam mais com tempero. Sim. Eu gosto de legumes, eu sou louca de legumes. Tem muita coisa boa a ser feita com legumes, né? Eu amo. Muitos sabores já serem descobertos no veganismo, cara. É muito legal, muito legal essa alquimia toda. Eu tenho a minha amiga aqui, a chefe Adriele. Ela vai ensinar a gente aí a fazer um prato simples, barato, gostoso, né? E aí, vegano, né? O pessoal que tem curiosidade aí. Vamos assistir? Vamos, vamos. Quero muito doido. Então, vamos. Salve, salve, Father Lovers! Desejo que estejam todos bem. A receita dessa semana é uma efogica em homenagem à vó Nanã, que foi dia dela na segunda-feira. Eu espero que vocês gostem, que é do coração de vocês. Até mais! No liquidificador, coloque a água, metade da couve e a cebola e bata bem. Adicione o restante da couve, o amendoim torrado, a alga nori picada, uma xícara de leite de coco e bata novamente. Em uma panela, adicione o dendê, a outra xícara do leite de coco, a mistura batida no liquidificador, a canjica cozida e misture bem. Adicione o sal e o tempero baiano. Misture e tampe, deixando apurar por 15 minutos, mexendo de vez em quando para não grudar o fundo. Sirva quente. Você viu lá, né, Miá? Que prato bom, bom pra caramba. O pessoal tem curiosidade de comer, é fácil, simples, né? Dá, aproveita, casca, semente, faz tudo. Miá, será para ser publicitária? Essa é boa nisso, de ter ideia para essas coisas, cara? Não, sabe o que eu acho? Eu me formei em publicidade e eu acho que eu ia ser uma boa atendimento, porque eu gosto dessa coisa de lidar com o público, com o cliente, eu acho que eu tenho essa paciência que é exigida nessa área, né? Porque exige, né? E eu gosto, além de, por exemplo, se eu vou fazer um evento para cliente, tem muito ator, atriz que eu odeia, sabe? Faz porque, ah, vou ganhar dinheiro. Não, não. Quando eu faço, eu amo, porque eu amo conhecer gente. Eu tenho genuíno interesse nas pessoas, então acho que isso faria eu ser uma boa atendimento, claro. Precisaria de outras mil habilidades. Mas eu acho que essa é fundamental, assim, para você ter um jogo de cintura, conseguir lidar com aquele coisa de você tem que falar com o cliente, mas tem que lidar bem com a agência também. Porque você também não pode ser brigada com o pessoal da arte, porque é a grande guerra, né? Entre arte e atendimento em agência. Então, eu cheguei até a trabalhar, por isso que eu estou falando com essa mínima propriedade, que eu trabalhei em agência e tudo mais. Mas eu acho que eu ia ser uma boa atendimento, sim. E também eu flerto muito com o jornalismo, sabia, João? Eu acho que é uma profissão que eu ia gostar de ter, assim. Porque eu também gosto, por exemplo, eu ia amar ir atrás de uma fonte para descobrir, sabe? Curiosa, né, meu? Muito curiosa. Eu sempre penso que se eu fosse publicitário ia me dar bem, porque eu tenho outras ideias, né, meu? Assim, título, jingle... Não, então, não era muito minha praia. A minha parte mais artística, assim, cara, eu devia ter estudado isso, mas eu parei de estudar no primeiro colegial e foda-se, né? Viva o rock, cara, né? Cara, a minha mãe só falava assim, você tem que se formar para, se um dia você for presa, você ficar numa cela especial, viu? O motivo, cara? Juro, não é mentira, cara. Estela com um brigobal, um ventilador e televisãozinho, cara. É isso, é isso. Você saiu dessa linha aí para o grupo Desnecessários, cara? Ele saiu para o grupo de teatro? É um grupo que era formado pelo Paulinho Serra, o Eduardo Sterblitz, o Marcelo Marrom, o Rodrigo Capela, a Maíra Charken. Só louco. Só louco e só gente muito boa. Aí eles vieram para São Paulo para fazer essas apresentações num bar mexicano. E aí o Paulinho Serra, que era meu amigo, mas ele nunca, eu tinha acabado de me formar no Célia Helena, acabado de me formar. Ele não conhecia o meu trabalho, mas a gente era amigo. Eu tinha indicado ele para o Pânico, para ele dar uma entrevista. E a gente ficou amigo e ele se sentiu muito grato por eu ter feito isso. E nem tinha que ter sentido, porque eu, no fundo, só liguei os pontos. Porque o Paulinho era muito maravilhoso, engraçado, divertido. Tinha um personagem hilário, que era o traficante gay, né? E eu conheci o produtor do Pânico, que é o Daniel Zuckerman, que hoje também até virou. Ele chegou a ver um personagem no Pânico e tudo mais. E aí eu só juntei, né? Só que eu acho que ele ficou assim. E ele veio para cá e falou, cara, você acabou de se formar? Vem fazer com a gente. E aí eu lembro que eu fui, levei um texto de um amigo meu, que é um puta jornalista bonzão, Gilberto Amêndola, né? Que era um texto de uma boneca inflável. E aí eu cheguei lá e falei, pô, eu estou com esse texto aqui. Ele falou, não, não, deixa eu te explicar. Aqui no Desnecessários é só coisa autoral. Aí eu, nossa, mas assim, como... E aí, João, fiquei um ano lá penando, penando, porque os caras eram muito bons. Eu não conseguia fazer nada legal. Eu meio que... Eu fazia os skets com eles, né? As ceninhas, assim, eu fazia junto com eles. E eu não tinha um número próprio. Eu ficava meio que quase que apresentando, mas eu também não tinha uma coisa super engraçada. Porque tem um pessoal que apresenta, os grupos stand-up, que são hilários, né? Que fazem aquelas costuras, entre um número e outro. Eu nem era, era uma coisa super simples. E eu fiquei tentando. Aí eu fiz uma personagem que foi péssima, que aí teve a virada de ano, a gente falou, entendemos que não funcionou, né? E aí eu ficava tentando, fazia uma coisa. E eles eram muito bons. Isso era uma coisa que me dificultava, porque dá um medo quando você está com gente muito boa. Ao mesmo tempo que é muito bom, porque também você tem que correr atrás, tem uma pressão ali, né? Os caras eram muito talentosos. E aí uma vez eu comecei a fazer um apanhado da semana e tinha tido uma passeata da maconha que não tinha ido ninguém. E aí, enfim, uma brincadeira com isso. Ah, as pessoas não foram, esqueceram. Qualquer coisa do gênero de maconheiro e tal. E riram pela primeira vez e fizeram... Aí o Paulinho, que é muito, muito sagaz, o Paulinho tem um olhar muito absurdo, ele consegue ver o todo e tudo mais. Ele falou pra mim, cara, investe nisso, que eu acho que é uma coisa que deu certo. As pessoas riram e não sei o quê. E aí eu comecei a pensar um texto sobre uma pessoa. E aí não era bem de maconheira, era sequelada o personagem, né? Porque eu conheci muita gente na vida que nem usava droga, João, mas era tão lesado. Sabe, gente que não presta muita atenção, tá falando com você, responde outra coisa. Conheço, conheço. Sabe, eu sou um personagem muito particular, que eu achei mais saboroso do que ser só um maconheiro em si, né? E aí eu comecei a fazer esse texto. Então o texto tinha um gato que fugia de casa, e aí ela passava uma semana inteira procurando gato. Quando tinha passado uma semana, o gato tinha voltado pra casa, mas ela continuava perdida. E aí ela falava assim, pelo amor de Deus, né? Não vou bater na madeira lá. Quem tá aí? Sabe, tipo, ela bateu na madeira, achava que estavam batendo na porta. E aí entrou outras coisas. E aí o negócio foi ficando muito, muito mais interessante de tudo que eu tinha feito até então. Fui investindo nesse número, né? E aí, pra mim, o meu grande... Que eu acho maravilhosa essa história, que pra mim o turning point da minha vida no Desnecessários foi que o Paulinho foi no Jô, né? No programa do Jô. E todo mundo foi na plateia acompanhar o Paulinho. Quando terminou a entrevista com ele, a gente foi lá tirar foto com o Jô. E ele falou assim, bom dia assistir vocês. A gente, ah, tá bom, né? Era uma quarta-feira isso. A gente fazia quarta e quinta no Pueblo. Aí tô lá, aí a gente, ah, tá bom, um dia ele vai, né? Imagina se um dia o Jô for, não sei o quê. Aí na quinta-feira a gente tá fazendo lá. Fui correr na... A gente... Nosso camarim era num banheiro, né? Tudo muito improvisado, né? Aí a gente tava no banheiro aquecendo, eu fui até a porta pra resolver alguma coisa de convidado meu que tava chegando. Tô lá na porta, de repente vejo um carrinho. Ele tinha aqueles carrinhos Cooper, sabe? Micro. Sei. Chegando assim... Só cabe ele dentro. Só cabe ele. Aí eu olhei e falei... Aí eu voltei correndo pro banheiro, o camarim, falei, gente, o Jô tá aqui. Aí todo mundo... Porque quando a gente se zoava muito, ninguém acreditou. Todo mundo achou aquela mentira. Eu falava, juro, juro por Deus que o Jô tá aí. Eu não sei o que... Aí eles só acreditaram. A hora que alguém correu até a porta, voltou, falou, o Jô está aqui. Aí a gente não acreditava. Aí a gente fez a peça. Eu já tinha esse número um pouco mais consolidado, né? Já tinha começo, meio e fim. E aí quando terminou, eu tava muito acostumada, João, a descer. E todo mundo assim, Paulinho, você é um estouro, um talento. Edu, você é um gênio. Marrom, como você é engraçado. Porque o Marrom era músico. E ele era muito engraçado. Ele nem precisava ser engraçado, né? Porque ele era o músico do grupo. Ele era muito engraçado. Rodrigo, você é maravilhoso. Maíra, Maíra, além dela ser super gostosa, ela era muito engraçada. Ela imitava muita gente. Então ela era um estouro, né? E eu, eu ouvia a Mia, parabéns pelo grupo. Porque eu não tinha o que falar. Era assim, parabéns pelo grupo. O seu grupo é incrível. E eu tava muito acostumada. Claro, eu tinha dias que eu voltava chorando pra casa até. Mas, porra, beleza. Vamos aí. Eu tava, sabe, tentando encontrar o meu lugar. E aí, nesse dia, desceu todo mundo, né? Porque o Jô tava lá. Era um dia, tava lotado, lotado. O bar saindo dentro pela janela. Aí a gente desceu, todo mundo. De repente, eu tô descendo, assim. E o Jô conversando com o meu empresário e assessora de imprensa. Aí eu tô descendo a escada. Ele só faz assim, ó. Aí eu peguei, olhei pra trás. Falei, será que a Maíra tá aqui atrás? Né? Eu olhei. Não tinha ninguém, eu, gente. Aí eu fui meio descendo. Falei, ué. Aí desci. Aí fui chegando perto dele pra cumprimentar. Falei, falar um oi. Aí ele, essa daqui. Aí meu empresário e assessora, tipo... Ela é ótima, tipo assim. Puta, ligou o molde e a atriz, né? Tem, né? Eu acho que tem um... Não deu? Não deu um twin em você? Não, e mais do que isso, assim. O que que acontece? Eu acho que já tava todo mundo muito acostumado a eu não ter graça, entendeu? E aí quando alguém veio e falou, olha, ela tem graça. E todo mundo, é, ela tem graça. Foi muito louco, assim. A minha vida, juro, João, desse dia pra frente fez uma... Deu uma virada na minha vida, assim. Foi inacreditável. E aí você foi cair lá no Legendários. Aí se conheceu no Legendários, né? Como a Tina, né? Qual a sua lembrança de lá? Não, aí o Marrom foi pro Legendários. Todo mundo tava indo pra TV. Ficou eu, assim. Eu que não tinha ainda... Tinha tido o Fiat, tinha acabado de ter tido a Nina. E tava numa situação meio... Eu quero, mas eu também não... Eu sempre fui assim, João. Por mais pé rapada e pouco trabalho que eu tinha, eu tinha um não muito consolidado dentro de mim de coisas que eu não queria fazer. Pra mim não é... Eu não era a qualquer custo, sabe? Eu não tinha aquela coisa, assim. Vou a qualquer... Não, eu tenho muitas coisas que tem que preencher dentro de mim pra dar certo, assim. E não necessariamente tem a ver com... Sei lá, são valores meus mesmo, assim, sabe? Então tinha coisa que eu não tinha vontade de fazer. Então eu fiquei meio ali à deriva, esperando, vendo todo mundo. O Edu foi pro Pânico, o Paulinho foi pro Pânico, a Maíra foi fazer novela na Band, o Rodrigo começou a abrir restaurante, o Marcelo... Aí o Marrom foi chamado pra fazer um programa na Record. Nisso o Miô entrou e aí ele automaticamente foi pra esse programa do Miô. E aí num bate-papo com o Miô, o Miô falou Putz, eu tô procurando uma menina sagaz, foi a palavra que ele usou. Aí o Marrom falou Eu acho que eu tenho alguém pra te indicar. E aí ele me apresentou pro Miô. E aí o Miô foi, tipo, amor à primeira vista, até porque os dois são de São Paulo, a gente conhecia as mesmas... Meio, 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 meio... Meio as mesmas escolas. Sabe aquela coisa bem... De novo, da classe média, alta, paulistana, de São Paulo. Sim. E aí a gente, puta, se adorou logo de cara. E aí ele falou, cara, queria que você fizesse uma coisa parecida com o que você faz no palco aqui. E eu e ele, a gente era muito apaixonado pelo Sasha. O... Gente, o... Como é que ele chama? Bruno, Bruno. Bruno, como é que ele chama o... O Borat. 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 E o Miô também era. Então a gente começou a ver muitas coisas. A gente começou a ficar apaixonado pelo Hélio D, que era o personagem que ele fazia um... Acho que era um jogador de basquete, né? E aí a gente começou a falar, cara, vamos fazer uma coisa parecida com isso, assim, sabe? Que tem essa coisa meio... Meio sequelada. Aí, tanto que quando eu fui no final... Tipo assim, eu saí um final de semana meio que desenhado que eu seria meio uma rapper. Porque eu já tive uma banda de hip hop, João. Isso aí é até um capítulo. Não sabia disso, não. Juro. Aí fechou que seria uma rapper que iria entrevistar. E aí eu fui no final de semana, fiquei com aquela coisa meio que tipo, não, não era bem isso que eu queria. E aí eu tive um insight de fazer uma coisa meio colorida. Flúor, adolescente. Teenager. E aí veio a ideia de fazer a Tina, whatever. E foi genial, porque... Peraí. Como eu gravei uns quatro meses antes do programa ir pro ar, eu comecei a gravar antes, né? O programa acho que estreou em março, não foi? Nem lembro. Estreou já. Nem lembro, foi depois de 2010, eu acho. É, e eu comecei a gravar em novembro. Então, de fato, e eu fiz um combinado com o Geninho, que era o meu diretor e o seu diretor, né, João? Sim. E eu não iria sair do personagem. Eu falei assim, eu prefiro. Ele falou, cara, não seja burra, você precisa fazer network, você tá entrando agora na TV, é importante você conhecer as pessoas. Eu falava, não, faz o network pra mim, você. E eu prefiro sair, porque senão eu vou ficar com muita vergonha. Eu prefiro sair de louca do que quebrar... Mas sabe o que é engraçado, Mia? As pessoas achavam que você era daquele jeito, cara. Eu sei, porque eu não saía do personagem. Eu ia embora, ainda assim... A minha mãe, essa menina, ela é meio gozada, né? Ela é meio gozadinha, né? Eu falava, não, mãe, você é personagem dela. Não é assim, cara. Cara, juro, mas pra mim foi uma puta piração e foi um trabalho que eu tenho tanto orgulho também, João, porque eu dei um mergulho ali de fazer e eu me dedicava, eu ensaiava aquelas entrevistas tanto, 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 que eu sabia tudo na ponta da língua quando eu ia na entrevista. Então, eu achei que foi uma entrada muito importante que eu fiz na televisão, pra mim, sabe? Sim, você entrou numa stream, mas você ficou pouco tempo no Legendários, cara, porque eu achei que foi a sorte sua. Eu também. Porque você fica assim no tempo, pode deixar que eu filmar seu filme. Não, porque eu acho que eu saí na hora perfeita. Na hora certa, né? O Mion foi até chateado. É, eu lembro que eu fiquei tipo, não, João, eu não queria nunca. Eu fiquei muito triste, assim, por deixar meus amigos lá. Porque eu vi que o caminho que eu tava tomando ia ser outro que não era a nossa cara, né? Não. Mas e quando começou, que puta projeto, né? Eu nunca vi outro projeto. Não, eu acho que o Mion, ele tinha todas... Tinha boas intenções, cara. É que ali não tem um lugar com aqueles pastores ali, é foda, tá ligado, né, Mion? Eu acho até que a gente teve, assim, muito tempo de... Sem ter que entrar na onda do imperador lá, do pastor, do... Nossa, que horror. Que vibe ruim, que lugar. Nada a ver comigo. Não. Aí depois virou, tipo, um sabadão sertanejo gospel. É. Um canto de sábado ali, que só o Mion falava. Eu acho que tava... Maravilhoso. Pra ele que quer uma coisa popular, pra ele que é muito bom. Acho que não tinha mais a ver com a gente, né? Mas ali, né? Tem que parar a cara da Globo, cara. Ali, ó. Record. É, aí... Não, aí foi Globo e Multishow, João. Olha que coisa incrível. Eu tava lá no estacionamento da Record, recebi um telefonema, era o Hélio de La Penha. Puta, meu, que demais. Aí, oi, Hélio. Nossa, tudo bem e tudo? Então, a gente tá querendo conversar com você. A gente queria te chamar pro grupo. Eu... Tipo assim, eu não acredito. João, eu fui na reunião com esses caras. Eu lembro que eu pedi um minutinho pra ir no banheiro. Eu tirei foto minha no banheiro, sabe? Do dia mais feliz da minha vida. Eu não acreditava que eu tava com os caras ali, numa reunião, conversando com todo mundo. Eu falava, gente, eu não acredito. Mas acabou que mesmo... Eu não me lembro de você no caceta. Isso foi antes ou depois da morte do Busunda? Depois. Depois, né? Aí, eles fizeram... Eles já estavam muito mal lá no programa. Porque eles já estavam há 23 anos. Sei lá quantos anos no ar, né? E aí, eles tiraram um ano sabático. Né? Que foi super guau. Eles tiraram... E aí, eles voltariam depois desse um ano com tudo novo. Mas não era nada novo. Nada. Os roteiristas eram os mesmos. A única coisa que eles fizeram, eles me colocaram. Eles me colocaram e colocaram uma outra menina que... Maria, sabe? Que... Mas assim, eu acho que eu contribuí pouquíssimo. Foi um trabalho que eu não senti esse orgulho todo. Que volta e meia eu falei pra você que eu senti. Porque era tudo muito... As minhas experiências com a Globo foram muito rasas. Porque eu acho que eu era muito imatura profissionalmente. Sabe? Porque eu acho que na Globo você chega, não tem um tempo de maturação. que nem existe num teatro, num cinema. Sabe? No Legendários, eu acho que eu tenho muita sorte de pegar o Mion aberto pra conversar. Pra criar, pra pensar. Não tem isso. Lá é tipo... Eu fazia uma... Um take, João. E o diretor... É ótimo. Eu... Não. Eu pensava... E eu cheguei o primeiro dia com os caderninhos embaixo do lado falando assim... Gente, vamos ensaiar. E todo mundo... Saiar? Não. E eu... Ah... Sabe? Tipo... Não é pra... Eu sou da... O meu rolê, João, é da labuta. Manja? Eu não sou talentosa por natureza. Eu sou da labuta. Do trabalho, do... Mas você é. Esse jeito de você ser aí, com essa cara, com esse sorrisão gigante bonito, já garante tudo, cara. Já é meio que a minha é a dominar. Mas o meu mesmo, mesmo... Todos os trabalhos que eu fiz, que eu falo pra você, tipo, eu tenho orgulho. São trabalhos que eu... Tipo, trabalho. Não... Eu não... Porque tem gente muito foda que só chega e é, né? Não. Não precisa. Eu fiz um filme mesmo. Com puta. Não vou citar nomes. Mas um puta comediante fodão. Aí tem preparação, que é a parte que eu mais amo de cinema, assim. Que você faz uma preparação, preparador de elenco. Aí você... Coisas que você provavelmente nem usa efetivamente no filme, mas que fica dentro de você. Pra você criar as camadas. O personagem... Porra, pra mim, a maior piração é essa parte. Eu amo. Eu amo conhecer o produtor de elenco. Eu amo os exercícios que eles dão. Aquela coisa de você, em um minuto, você já criar uma intimidade com a outra atriz. Porque você chorou. Porque vocês se jogaram no braço e pegou. Uma coisa intensa. Porra, eu amo isso, tá? Esse ator, ele tava fazendo um outro filme e não pôde participar. E eu falei, nossa, você tá super chateado. Ele, não. Puta, graças a Deus. Eu odeio. E ele chegou e arrasou o papel dele. Ele arrasou. Ele fez muito bem. Então, eu acho que são tipos e tipos de pessoas. Sabe? O meu não. Eu gosto disso. Gosto de pegar, estudar. Quando eu acho que eu tenho propriedade das coisas, aí eu faço com segurança. Acho que a coisa fica brilhante. É, mas tem o carisma aí também, que também não é um... É, também. Que bom que tem ali uma... Se eu fosse do braço, não adiantava você estudar. É, também há. Mas eu tenho certeza que não sou aquela pessoa que chega e chega. Eu tenho que me preparar. Tanto que eu acho que esses dois trabalhos que eu fiz na Globo, eu fiz isso e eu apresentei a sala de bastidor do The Voice. Mas isso nem foi culpa de falta de preparação. Eu acho que foi falta de... Tipo assim, assim que eu comecei a gravar lá, Ah, eu comecei a fazer uma coisa, aí a diretora baixa o braço, faz uma coisa pequenininha e eu super acatei. Aí me vestiram com uma roupa, nada a ver comigo. E eu falava, não, ó, eu trouxe o moço que trabalha comigo, meu stylist, porque acho que tem tudo a sonar. Eu mostrar o meu jeito, né? Não, tipo, meio roqueira, como sapatos de taxa. E eu molhava aquelas roupas, eu falava, cara, nada a ver comigo mais. Mas eu não conseguia falar, não. Eu tentava e eu não tinha aquele peito de falar, desculpa, assim eu não faço. Eu fui indo, aí ela, baixa a mão, baixa a caber, faz assim. Aí eu virei um nada e eu ficava, estamos aqui. Aí conforme eu fui terminando o programa, que eu fui, tipo, não cabendo mais naquela caixa que essa pessoa me colocou, que eu, aí o cara, que era o fodão lá do The Voice, meio me dar um esporro, assim, por que que você não fez isso desde o começo? Eu falei, por que não deixaram? Mas você entende? Puta, eu falei, mano do céu, eu não tô acreditando que eu caí nessa armadilha pra deixar alguém falar o que eu tenho que fazer. Porque o meu legal é eu. Eu não tenho nada a oferecer se não for eu. Por que? Não vou ser eu, entendeu? Assim, tipo, tudo que eu for fazer, não sou eu, vai ficar ruim. Ah, então você tem como fazer, mas assim, mais educada, um pouco menos. Aí eu vou ter que fazer um f*** trabalho de preparação, mudar, porque não é o meu jeito. É, menos, minha, menos. É, ou quando eu vou fazer foto, para, abre o olho, minha, eu falo, amor, desculpa, não há, não tem como eu abrir o olho, para ver o olho é esse. Você quer falar, mas eu sou o meu. Abre o olho, minha. Tipo, ó, minha, abre o olho, aí eu quero puxar seu tapete. Gente, eu tenho, o olho que eu tenho é esse, moço, desculpa. Então, assim, eu fiquei muito mal que eu caí nessa armadilha, mas acho que, assim, é imaturidade, é timing, sabe? Várias coisas que eu acho que, mas, por exemplo, aí no Multishow, que eu tinha muito mais autonomia, eu acho que eu fiz coisas muito mais interessantes, assim. Lá eu fiquei engessada pela corporação, pelo tamanho que a Globo é, sabe? Ninguém chegou e falou, ai, Mia, sou incrível, vem aqui, era tipo, Mia, tá aqui e faz assim, sabe? Meio, eu fui meio... E no caceta nem foi isso, foi uma questão que, tipo, não rolou, já tava tudo muito ruim lá, sabe? Mas você chegou, eu acho que você libertou no cinema e chegou no topo do teatro, né? Total. Coroada com, né, atriz, virou atriz mesmo, de verdade. Foi a sensação que eu tive, obrigada. Foi a sensação que eu tive nessa peça, assim, eu tava me sentindo muito atriz, assim, muito potente, foi o momento que eu me senti mais potente como atriz mesmo. Parabéns. Muito bom, cara. Mia, eu adorei falar com você, cara, né? Batei minha saudade, agora só de perto pra dar um abraço, né, cara? É, eu quero comer a comida aí, tá, João? Juro, assim que puder, eu quero ir aí. Adorei, Mia, muito obrigado, cara, foi muito legal. Eu também, João, fiquei muito feliz de falar com você, pra mim é uma honra falar com você, porque além de tudo eu te admiro muito como comunicador, como artista, como músico, então é muito legal estar aqui com você e te espero, não posso explicar, se tiver uma segunda temporada. Já tô lá, já, cara, não terei convidado mais vezes, cara. Vamos falar de descovador. Tá bom, beijado. Tá bom? Então tá, dá um beijo em todo mundo, tá? Tá bom, valeu. E aí, pessoal de casa, vão ficando por aqui, semana que vem eu volto, né, meu, e aperta os botãozinhos aí, aperta o sininho, né, meu, e sei lá, faz o que você quiser. É isso aí, tchau.